Ó, a gente segura ela assim, meio de ladinho, mas não deitada, mas assim. E daí o meu marido, ele enche a seringa, eu seguro e ele faz, porque sozinha eu não consigo, porque ela se mexe e tudo, então aqui eu tô segurando o bracinho dela. E ele prepara a seringa e sempre o nariz de cima pra sair o nariz de baixo. Vamos lá, Luiz, faz bonito. Nossa, saiu bastante. Nossa, saiu bastante. Ah, parabéns, parabéns. Ela já tá acostumada primeiro, ela gritava, agora ela já quase nem reclama mais, porque eu acho que alivia.